Você está aqui? Você é velho? Você está aqui? Você é tonto? Nos dê um sinal. Onde você está? Apareça! Eu sei que o conteúdo do meu canal é majoritariamente sobre fasofobia, mas hoje vamos falar do Breno Vesky. Salve, mano, Breno Vesky. Tu é casado ou solteiro? Eu sou solteiro, mané. Além de fazer algo diferenciado no dia 25, estou ansiosa para saber como será o grande evento. Fico imaginando como você deve estar se sentindo, muito nervoso ou apenas ansioso? Muito ansioso e muito nervoso e eu preparei uma coisa muito legal. O meu quarto. Breno lembra de mim? Comida favorita? Rápido. Lembro sim, meu mano light. Minha comida favorita é sushi, rapaziada. Bom demais. Deixa aí nos comentários sushi ou churrasco, rapaziada. Eu já falei para você não falar comigo. Eu disse para você calar a sua boca. Quanto tempo de academia, Brenão? Cara, treino desde os 19 anos, porém eu sempre ia, voltava, né? Começava a treinar e parava. Aí eu virava um bolóvis, que aí eu emagrecia, virava um bolóvis igual a sanfona, tá ligado? Salve, Breno. Você prefere animes ou série? Cara, eu prefiro série e inclusive eu recomendo The Office. Fala, Brenão. Por que você decidiu começar a fazer vídeos live? Um abraço. Cara, eu tinha um PC legal para gravar, para jogar e aí eu queria ganhar em dólar. Aí eu pesquisei como ganhar em dólar na internet e aí eu descobri que sendo youtuber você conseguia e cá estou eu. Quais youtubers você mais acompanha atualmente? Eu não sou de acompanhar youtuber, na verdade, mas eu tenho assistido alguns vídeos do KZO e dos caras lá da gringa. Mas é, iShowSpeed, MrBeast, só esses aí. Breno, se você não fosse youtuber, o que você seria atendente de telemarketing? Alô! Brincadeira. Provavelmente alguma coisa relacionada a marketing digital. Pretende trazer outros estilos de jogos FPS e RPG ou ficar somente focado no terror? Cara, eu pretendo trazer tudo e estourar a bolha, na verdade. Então, mas por enquanto é terror porque é o que a galera gosta. Breno, quais seus planos após o Face Review? Pense em fazer algo fora da bolha do canal ou até alguns jogos de mundo aberto? Cara, como eu falei agora há pouco, exatamente sim. Fez trazer outras coisas, mas o foco principal sempre vai ser o jogo de terror. Alô? Ai, caraca! Que isso? Eu mandei um alô só, véi! Como foi sua trajetória até aqui? Queremos uma biografia do Breno, do seu canal e do YouTube. Pra resumir, foi muitos altos e baixos. Eu achei que eu ia parar uma hora, mas aconteceu algumas coisas na minha vida. Eu percebi que era pra eu continuar e cá estou eu. Mas pra resumir, teve vários desafios, mas Deus tem me abençoado através de trabalho. Então, por isso que eu estou muito feliz nele. Quais são suas metas ou sonhos ao longo dos 5 anos? Cara, minha meta é estar no meu apartamento, na minha casa, com minha família. Vou dar vontade de Deus nos meus filhos. E, é, trabalhando com o YouTube e internet, meu mano. Teria alguma dica pra começar a vida cristã? Comece a ler a palavra do Criador, a Bíblia. Você se lembra qual foi o primeiro jogo que você jogou na vida? Se sim, qual e quantos anos você tinha? Cara, eu acho que foi Aladino, Sega, Super Sega. Não sei qual era o nome do videogame. Mas era muito legal, eu estava jogando com meu pai esse dia. Quais outros games você joga com frequência? Eu tenho jogado Elder Ring, mas confesso que eu não parei pra jogar muita coisa ultimamente. O que eu joguei ontem foi um jogo de Taverna Simulator. Muito legal de servir cerveja pra rapaziada do reino. Mó da hora. A mudança do tempo. Uma dica pra colocar o shape em dia? Quando eu descobrir, eu te falo, balé. Qual o seu jogo favorito? Ultimamente eu tenho gostado de jogar Elder Ring, mas eu acho que o favorito mesmo é Red Dead 2. Aqui o Gregor mandou um monte de perguntas, então eu vou responder rapidinho pra vocês aqui, ó. É um instrumento musical que toca ou gostaria de tocar? Cara, atualmente nenhum. Não toco nada e também não gostaria de tocar, mas se fosse pra aprender algo seria guitarra. Anime favorito? Kengan Ashura. Anime favorito? O último Samurai. Jogo favorito? Já falei, Elder Ring. Comenda favorita? Sushi. Banda favorita? Context. Uma banda cristã. Esporte favorito? Academia. Quando eu comecei a me interessar por jogos, desde pequenininho. E quando com o Fasmo? Com o Fasmo foi alguns anos atrás. Eu fui jogar com meus amigos, nunca fui fã de terror, mas o Fasmo, ele fez eu começar a gostar um pouquinho deles. Arte Marcial Predileta Muay Thai. Fiz por 5 ou 6 anos. Seu ídolo e por que Jesus? Porque Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, morreu pelos nossos pecados. Pra aquele que nele crê, não pereça mais ter a vida eterna, rapaziada. Se arrependam. Eu sou o Alpha. E o Omega. Marvel, DC. DC. Melhor console? Xbox. Mario ou Sonic? Mario, com certeza. Naruto, Dragon Ball ou One Piece? Dragon Ball, com certeza também. Android ou iPhone? Eu prefiro Android. Trogonoff ou Feijoado? Trogonoff. Como amante de 4 queijos, qual é o melhor? Shader, Prato, Suízo ou Parmesão? Eu acho que é Shader. Armas medievais, armas de fogo ou armas sci-fi? Armas medievais. Já namorou quantas vezes e tem uma Rebeca em sua vista? Conta alguma experiência sobre isso. Já alamorei 5 vezes. Eu tenho uma Rebeca, não tenho. A Rebeca, né? Da Bíblia. Conta algumas experiências sobre isso. Sem Deus, não dá certo. Qual a sua altura? 1,76. English or Spanish? Como estão as emoções para o Face? No começo é normal ficar com vergonha. Exatamente, estou com um pouco de vergonha, um pouco de receio, mas eu sei que vai dar tudo certo e espero que vocês gostem. Qual o seu sabor de pizza preferido? Dois queijos ou lombo canadense? Mora na capital ou interior de São Paulo? Mora na capital, meu mano. Você vê o Faso como uma forma de espalhar o Evangelho? Manda beijos para eu. Beijos, meu mano. E sim, não só o Faso, mas como o YouTube em si, como os vídeos, como as lives. Eu gosto de falar sobre a Bíblia, sobre a salvação. E a meu propósito, eu farei isso para sempre. Vai ter live hoje? Vai. Hoje é domingo? Hoje vai ter. Um dia típico, mas vai ter. Quando vai mostrar seu rosto? Pô, agora mesmo. Galera, eu sei que esse vídeo ficou meio rápido, mas é porque eu estou morrendo de calor aqui e é por isso um dos motivos que eu também decidi fazer o Face Review. Não dá para simplesmente ficar com 2kg de aço na cabeça, mané. E é por isso que eu vou fazer o Face Review daqui a 7 dias, 25 de agosto. Eu espero vocês lá. Será uma live a partir das 7 horas. Não sei o que esperar, mas eu realmente espero só que vocês gostem, tá bom? E é isso, rapaziada. Para esse vídeo, um vídeo atípico que eu nunca costumei fazer. Justamente para a gente se despedir do capacete, do capacetovski e do bonecão. E daqui a pouco a gente não vai mais usar. Então dá-lhe like, comentário, se inscrevam. E vejo vocês no dia 25, rapaziada. Falou!